Um abraço a todos que seguem o Assim é Portugal, um especial ponto a ponto em que a gente atualiza o Brasil sobre as informações que são notícia em Portugal. Hoje eu tenho ao meu lado o Manuel de Araújo, que é o presidente da Câmara ou o prefeito do município de Kilimane e Moçambique. Um município que tem passado por momentos agora bastante difíceis em virtude de um problema de causas naturais, mas que tem na força desse presidente a procura por dias melhores. Inclusive aqui no Brasil, onde ele veio buscar apoio e promover o território. Presidente, obrigado por conversar conosco, é um prazer. Eu perguntava já de cara qual é o ponto de situação neste momento em Kilimane. Bom, o prazer é todo meu e é uma honra e um privilégio poder estar a falar com os telespectadores deste canal muito importante que liga Portugal ao Brasil. E já agora, espero que passe a ligar também à África e em especial Moçambique. A minha cidade, que é a cidade de Kilimane, é conhecida como o Pequeno Brasil, porque a cidade de Kilimane tem o maior carnaval de Moçambique. Mas também há um fato histórico, que quando o Brasil declarou a sua independência, foi, que eu saiba, a única cidade no mundo lisófono que saiu à rua para celebrar. E pediu, os habitantes na altura de Kilimane pediram que deixassem de fazer parte de Portugal, porque queriam fazer parte do Brasil. Portanto, há essa relação histórica. É uma cidade portuária, de onde também saíram muitos escravos para as Américas, incluindo o Brasil. Portanto, temos uma ligação muito forte com o Brasil e nós queremos reforçar essa ligação. Ora, a situação neste momento, de facto, é muito complicada, porque no dia 11 de março, a cidade de Kilimane foi o ponto de entrada do ciclone Freddy. E acho que os telespectadores já devem estar informados. O ciclone Freddy é o ciclone, até agora, que bateu o recorde da longevidade. É o ciclone que mais tempo se manteve ativo, desde que os registros dos ciclones começaram, portanto, a ser efetuados. E teve uma entrada devastadora na minha cidade, destruiu quase que 80% das árvores que havia. Portanto, essas árvores caíram, destruiu mais de 200 mil casas, outras ficaram sem teto e muita gente ficou sem abrigo. E, neste momento, nós tivemos que abrigar essas pessoas em escolas, o que obrigou a que as crianças, os jovens, não tivessem salas de aulas para estudar durante este período. Porque as salas de aulas e as escolas estavam a ser ocupadas por aquelas pessoas que ficaram sem teto. E iniciou, também, esta semana, o processo de vacinação contra a cólera, porque, de facto, a minha cidade foi construída num pântano. Ao lado de um rio, quando chove, e quando chove muito, como desta vez, há cheias. E, neste caso, em particular, tivemos um fenômeno que ocorre não todos os dias. As águas vieram do mar, houve uma subida por causa do ciclone das águas do mar, e, ao mesmo tempo, tivemos dois tipos de cheias. As águas salgadas vindas do mar, que atingiram mais de um metro e meio, e, portanto, as cheias naturais, normais, que vêm das águas pluviais. E, como aconteceu, ao mesmo tempo, pode imaginar a situação extremamente grave. Presidente, muito obrigado pela conversa. A gente espera que esses apoios prometidos aqui em Florianópolis se concretizem e cheguem até essa população. Kilimane, um município que é um pequeno Brasil, como ele disse, plantado no litoral africano, com um povo com um grande coração que precisa agora da nossa ajuda. Eu sou Igor Lopes e este foi o Ponto a Ponto.